Programa fônica vai começar Pênico Bom, nós vamos falar tudo isso daqui a pouquinho com o ministro Vocês podem mandar suas perguntas para a nossa hashtag que é hoje Efeito Sanfona Olha só, em homenagem ao ministro E para todo mundo que engordou nessa quarentena Inclusive o Bolsonaro Inclusive o Bolsonaro está um pássaro Parece um piru de Natal Vou aproveitar agora, quero saber de você, meu querido Bolsonaro Você que é o nosso convidado de hoje Você é fã do forró, meu querido presidente? Não tenho certeza que tu quer ler esse texto do pai? Então vai cagar isso daqui Então não vamos Então pula Prezado Emílio Prezado Emílio, olha só Então vamos Não, se você não quiser ler Eu não gostaria de ler Então não precisa Tá uma merda Não, não tá O texto tá ruim Você me diz É o tiratema Prezado Emílio, você sabe que eu adoro forró Então Daniel Zucca manda o papel de Bolsonaro Vai lá É isso aí, entenda Parece o Pelé Inclusive Esse ministro Como se fosse irmão pra mim O Flavinho, tá ok? É isso aí, me sinto Muito bem, vamos seguir Vamos para as notícias Vamos colaborar Vamos colaborar Querem ser donas da razão Sim, e a gente nunca tem razão de nada Para não ficar triste Eu queria falar que hoje estive na academia com o Walter Personal Na Biorritimo Obrigado ao Corona Que é nosso amigo aqui Emílio, e eu vi uma caixa Uma caixa Fazendo exercício Sabe por quê? Ela queria ser caixa forte Bom, vai ter o livrinho do Samy E posso só pontuar Para a gente não se perder O que o Adriles Falou do Pedro Bial Ou melhor O Bial no programa dele Na abertura Desceu o cacete no Bolsonaro O Bial Chamou o Bolsonaro de acéfalo Aí o Adriles Não conseguiu Aí soltei meu chihuahua Para cima do Bial Exato Aí ele teve que Enfim Criticar o Bolsonaro E é uma coisa que ele não gosta de fazer Porque eles são amigos Teve que criticar o Bial Perdão Vamos lá Ponto por ponto O Pedro falou Que o ministro O ministro foi sabotado pelo Bial Não Quem sabotou o combate ao coronavírus Pedro Foi exatamente o ministro Mandetta Que mandou as pessoas ficarem dentro de casa Aos primeiros sintomas Isso sim Poderia ter salvo Milhões Milhões de vidas Foi o ministro Mandetta Que predicou também Esse isolacionismo estúpido Sem métodos Sem ciência O Pedro falou Que falou Que a economia Livre Poderia matar pessoas Mas a economia Ela salva vidas Como bem disse o presidente Bolsonaro Numa sanha De demonizar A presidência da república O ministério da saúde E você tem uma sensibilidade muito grande Você se equivocou Meu querido amigo E é uma coisa que eles não gostam Ele não gosta de fazer Porque eles são amigos Amigo mais ou menos Porque o Bial nunca chamou o Adriles No programa dele Nunca Não O Bial escreveu A orelha do livro Porque o Adriles O livro que ninguém leu Agora o Bial chamou o Adriles Para escrever o livro dele Não Chamou no programa Você tem inveja Você tem inveja Eu não tenho inveja Você tem inveja Eu acho que você tem inveja Do sucesso do Adriles Sabe o que eu acho Eu tenho inveja Baixa a bola Você era do Dória Você tem relação pessoal Com o Dória Mas quando você quer fazer Para que você usa o Morning Show Para falar mal de mim Não me chama Eu? Você não é o comandante Falando mal O 3 em 1 Você quer ser o Inzentão Mas você é ligado no Dória E aí quando pega Eu falei nada de mim José Dória Vem com a camisa Por baixo Calma aí gente Calma Calma Eu vou falar a verdade Isso aí Não Isso aí Eu não uso Não uso dados Não Tudo bem Não Tudo bem Eu não falo nada de você Tira a camisa os dois Vai para a capoeira Eu discuto dados Eu não sou polícia Você está aqui para fazer Campanha polícia Para um dia ser Que isso Eu não estou falando nada Todo mundo sabe E outra coisa Você é ligado ao Dória Mas como a audiência Não goza o Dória Você finge que não Você não fala da sua Relação pessoal com o Dória Aqui o Dória Não venha querer Tirar o lugar Meninos Você está querendo Tirar o lugar do Marinho Meninos Venha tirar o lugar O cara fica falando pelas costas Eu não tenho relação pessoal Nenhuma com o Dória Eu trabalhei com o Dória Você não tem o WhatsApp Você não troca o WhatsApp Você também Eu não Eu estou bloqueado Você foi ao almoço Espera aí Espera lá Espera lá Em nome da verdade Espera lá Parabéns Pai Eu fui agredido Eu fui agredido Por mim? É claro Eu preciso assumir esse band Que seu programa Vira palanque Para falar mal de mim O que é ridículo Calma Segundo Não foi ele que falou Falou mal de você Mas não fez nada Deixa eu falar Eu estou com a consciência Câmera para mim Eu estou de saco Cheio de tomar porrada De tudo que é lado Mas de mim você nunca tomou Eu tomo sim Não senhor Porque é o isentão Que finge que tem Uma opinião Finge que não tem opinião Mas tem Então eu prefiro Eu tenho a minha opinião O Samy Você pode ter a sua opinião Então mas por que você está me agredindo? O problema é que você O problema não é a opinião O Samy está muito bravo Você fala que eu troco Eu não falei que você troca Você troca com o Dória E fica fingindo que é Bolsonaro Porque a rádio Você viu que tem um público seu Que é bolsonarista Por que você não fala então Eu não vou responder Uma agressão dessa Quem conhece a minha história A sua história Não tem história Joga aí no currículo Eu tenho 30 anos de idade Samy Eu não tenho a tua idade Com 30 anos eu tinha PHD Meu rapaz Me desculpe Me desculpe não Mas você fica falando Aliás ninguém tem aqui PHD aos 30 anos Não tem várias pessoas Que tem no mundo Não não A questão não é isso A questão é você ficar falando Que tem inveja Sem saber a minha história O Samy não estou entendendo O cara vem e me agride De inveja Eu não tenho intimidade Para brincar com você Bom então você não participa Do pânico Você quer que eu saia ou sai Não é isso Você quer que eu saia ou sai Ah na boa Vamos baixar a bola vai Acho que todo mundo Tem que baixar a bola um pouquinho Acho babaquice isso aqui Babaquice o cara me agredi Babaquice o programa dele Ele está brincando Ele está brincando Ele está brincando Ele falou que você vai conseguir Ele é o comandante Desculpa Mas é uma brincadeira Desculpa Desculpa Você quer que eu saia do programa Eu saia Não é isso Ele está brincando Ele falou brincando Falou brincando Mas no programa dele De fato Eu fui agredindo O que ele falou Você nem ouviu o programa Você nem ouviu Você nem ouviu Você nem ouviu Você nem ouviu Ninguém ouve o Morning Show Ninguém ouve aquele programa Ninguém ouve Ninguém ouve E foi fora do contexto O Adriles falou Que você estava errado Nos dados E ele nem teve culpa E a culpa é minha E você criou Eu queria pedir desculpa Porque você estava chegando atrasado Estava ouvindo o Morning Show Que esse horário Eu quero falar uma coisa Deixa eu falar a verdade agora Deixa eu falar a verdade Esse aqui Deixa eu falar Eu sou a aconselha Eu sou a aconselha Espera lá Você vai ser filha da mãe agora Você quer brigar comigo também Eu vou falar agora Está contigo Desliguei aqui A grande verdade é o seguinte Esse aqui foi criar uma tretinha Correto O Sami não ouviu o Morning Show Porque nós estávamos no 14º andar O estúdio aqui é no 20º andar O nosso querido Ah, dá o microfone aqui Por quê? Para brigar comigo? Você criou essa tretinha Ele não ouviu o que ele falou E o Paulo Matias falou Brincando Que ele tem inveja do Adriles E ele pegou pilha A real é essa Agora vai ficar jogando diploma aqui também Falando que eu tenho inveja Se quer jogar diploma Eu vou jogar aqui Saldo bancário Não, você tem história na rádio Querem jogar saldo bancário aqui? Não Eu vou jogar saldo bancário Eu não tenho culpa Eu vou jogar saldo bancário Quer jogar saldo bancário Para ver aqui Porque é pica nessa merda Eu vou embora Vamos jogar saldo bancário Mas não vale Não vale a briga Eu acho que é um dos últimos programas do ano A real é que Eu ganho de tomar porrada Se vocês voltarem a fita E o Paulo Só para colocar para pontuar O que o Paulo Samy Só para você entender Porque eu sei que ficou inflamado E culpa minha E eu assumo aqui o BO O Samy está muito nervoso Falou brincando Eu entendi A porrada todo dia Eu tomo Eu sei Você quer fazer os dados E não quer errar Mas não é o problema errar O problema é você não ter direito De falar Mas é no meio do programa É, mas é covarde essa atitude Não foi Não foi Eu estou arrependido Eu assumo a culpa Você fez uma cagada Eu fiz uma cagada Samy Samy Paulo Desculpa A culpa é minha Não é não Não queira também agora Querer dar de isentão Não, não é de isentão Isentão você não assumisse a culpa Eu fui lá A culpa é do Adrílis O clima nesta empresa De radiodifusão Final de ano Desculpa Por isso Não, morrendo gente Para burro Ficar ouvindo todo dia Gente falar que não tem pandemia Que é tudo mentira Que é fraude Isso é o Adrílis Mas é uma irresponsabilidade Não dar direito de resposta Isso é o Adrílis Não é o Paulinho O Paulinho é um mediador Eu posso confessar um negócio Aqui para a nossa audiência Se você me permite Não, não, não Só um segundinho Que a coisa é séria Se você me permite Eu particularmente Eu particularmente Acho que a audiência Ama essas brigas Sim Eu vejo no sorriso de vocês Olha só Eu vejo no semblante das pessoas Esse sorriso Essa, olha Por quê? Porque nós estamos vivendo Uma era dos conflitos Isso Das brigas E das discussões Isso Por quê? Porque todo mundo quer ser O fodão do pedaço E na verdade Somos todos uns bostas Mas eu sinto que vocês Amam esses debates Deixa o Sami falar Agora criou-se Agora criou-se Team Sami Team Sami Eu sei que o Sami Sami Team Eu sei que o Sami tem essa treta Com o Adrílis Por quê? Pela pandemia Desde março Desde março Eu tô na minha casa De noite Aí sai uma notícia da Suécia O Sami Dana O Sami me manda Aí sai uma notícia do coisa O Adrílis manda O Aquele professor O Olavo O Osmar Terra Aí manda o Osmar Terra Aí o Sami manda O negócio do Imperial College Se quiser Aí eu falo Meu Deus Meu Deus do céu O que esses caras Estão brigando Com a da Suécia Mas é o momento Que a gente está vivendo Eu só queria falar uma coisa Eu também tenho Gosto do Sami Não tenho problema nenhum com ele E enfim Não sei porque eu fui agredido Dessa maneira Você me agrediu Se você compreendeu Algo de maneira errada Eu não te agredi Eu também não queria agredir Mas pô Enfim É só pra falar De mim você nunca tomou porrada É só isso Se você é o apresentador Você é responsável também Não, não, não Não, não Eu não acompanhei Deixa eu falar uma coisa pra você Você conhece o Adrílis É impossível É um bicho desenfreado É um Rottweiler Com uma coleira Falando sem charrete É o meu É o meu Rottweiler Amanhã eu vou trazer o Adrílis aqui Pra vocês resolverem isso Na porrada Tipo Não, não, não Vamos pelo caminho do equilíbrio Ô Paulo Já liguei pra Ulisses Olha Eu conheço o Paulo Matias O Paulo Matias Acabou de fazer 30 anos Tá começando agora Eu não tenho a trajetória do Samy Não tenho a trajetória do Samy O problema não é ter É falar que eu tenho inveja Da sua Pera lá Você já tá velhinho Você já tá broxa Você já tá broxa É tudo verdade Eu não queria ser ex-BBB Eu não queria estar ligado ao Dória Agora ficar falando que eu tenho inveja É o fim do mundo É o fim do mundo Não Não Pera aí A gente tem que falar as coisas Porque senão você é tudo pra... Pera lá Pera lá O Paulo Matias O Paulo Matias Ele foi Subprefeito de Pinheiros Não fez nada Eu moro em Pinheiros Eu sei, cara Pera lá Deixa eu falar Deixa eu falar Deixa eu falar Deixa eu falar Agora eu vou falar Eu posso falar Eu vou desligar o microfone Não, pera lá Pera lá O Paulo Matias Foi subprefeito Foi candidato É um cara novo Já teve várias vezes aqui no Pânico Várias vezes aqui durante esses quatro anos E foi descoberto aí Hoje tem um puta apresentador aqui da rádio Então eu acho injusto falar isso com ele Se a opinião é do Adriles Você resolve com o Adriles Eu vou fazer o break agora É Eu vou fazer um break rapidinho Daqui a pouco Tem risoto Risoto da paz Da paz É, o cara fala Bom Com franac com frambuesa pros dois Quem sabe É isso aí Eu vou fazer um break rapidinho Paulo Paulo Matias tá lá A tarde Você viu que roubada que você entrou Não pode brincar Não pode brincar Não pode O Sami tá muito nervoso Eu falei Brincar Pode Mais uma vez Gosto do Sami Não tem problema Eu tenho certeza Eu tenho certeza A agressão não leva ninguém a nada Viu Sami Depois a gente conversa com calma Toma um café Se você quiser Ou porrada né bicho Também pode ser Se você quiser Não tem problema Um jeito ou de outro Estão mais calmos ou não Pesado o Paulo Figueiredo Porra, saiu uma briga aqui Celo Você viu a briga Celo Você não viu Você viu Por isso que você tá aqui Por isso que você tá aqui Você viu Mas triscou É o Ben & White Triscou É Zucca Mas não é Zucca Olha, deixa eu falar uma coisa Eu trabalho nesse programa Pelo menos há 18 anos Que eu faço aqui nos bastidores Faz parte da comunicação Esse circo Quem ganha é a audiência Quem perde Ninguém Porque no final A gente faz as pazes Eu tenho certeza Que no final Paulinho e Sami Vão se abraçar O Sami tem o ponto Duvido Tem, porque não é com o Paulo É com o Adriles Que fica refutando Que fica criticando Um trabalho sério Do Sami Dana E se o Adriles for macho Venha nesse programa Resolver Então é isso Agora, o BO é meu Eu assumo aqui Essa discordância O que que eu coloquei Esse isqueirinho Que eu faço Que você faz Eu coloquei Vamos seguir com o Paulinho Figueiredo O Paulinho Figueiredo Teve uma treta Também Chamou a economia de esquerda Isso, exatamente Já teve várias tretas Aqui Olha o Paulinho O Paulinho tá com uma barba E o microfone é vermelho O Paulinho também é um cara bom São os caras novos Republicano Isso que eu Por isso que eu gosto dos caras Então o Sami também Teve a treta Eu não gostei que você falou dele De que ele é Eu sou velho E eu acho legal os caras novos Por exemplo, o Paulinho É um cara novo Fez Harvard O Coppola Tá voltando o Coppola O Coppola é um cara novo É a nova geração Não é ser novo É o cara ser desonesto Nas agressões Não, não Não, não Não é desonesto Você entendeu mal Você entendeu mal Ter novas vozes Pessoal da internet E tal Que tão Que tão hoje em dia Meio que protagonizando o garão Só que o cara tá apresentando Ele não pode achar Que os outros têm inveja dele Calma, calma Calma Aquilo foi feito na brincadeira Não, mas todo dia tem uma brincadeirinha E eu não tenho a voz de resposta Eu fiz um trabalho técnico Com um monte de profissionais Eu sei, mas não vamos voltar nesse assunto Aí o cara fica zombando no trabalho Não, mas não vamos voltar nesse assunto Página virada Página virada Eu tenho 41 anos É uma história das coisas que eu fiz Do que eu realizei Do que eu não realizei Dos erros Como qualquer um tem Agora Você vai falar pra um cara Você faz um trabalho Negócio da Covid Envolve sete profissionais São médicos Os caras fazem um negócio Voluntário Voluntários E fazem com toda dedicação Ninguém ganhou nada Aí vem um cara Errou, errou E tudo bem ele achar que errou Mas você falar que errou E não abrir pra debate Sendo da casa É chato A outra coisa É a questão de ficar falando Que tem inveja Falou três, quatro vezes Tem inveja Não, falou uma vez Falou mais de uma vez Uma vez E aí Eu tava do lado Tá bom Que seja uma vez Aí o cara te agride Quando você responde Você tem inveja do Eu acho que eu tenho inveja Do Paulo Matias E do Adriles Em outra vida Eu quero ser igual a eles É Você tem inveja do Adriles Não é porque eu tamo porrada Você sabe, meu Eu tamo porrada de tudo Que é canto É aqui Fora daqui Mas você é um cara Que faz sucesso Fábio Jumbo Uma vez Você conhece Fábio Jumbo Fábio Jumbo Você conhece o cantor Fábio Jumbo Fábio Jumbo Uma vez Estava eu sentado No rodeio No rodeio Eu tava entrando Você já foi no rodeio O restaurante Pão de queijo de vantagem É várias salas Um belo couvert Um belo couvert Um grande couvert Uma tirita de piquet Aí eu tava entrando No salão E estava Fábio Jumbo Aí Fábio Jumbo Senta aqui Emílio Vem cá Senta aqui No colinho de Fábio Jumbo Aí eu sentei No colinho dele Ele falou assim Estão falando muito mal Do seu programa Não é? Eu falei Fábio Otão Ele falou É porque tá fazendo sucesso É porque você está Arrebentando Não provoca Esse sentimento Então A inércia é péssima Mas eu fico Eu não quero ser doce Não quero jogar Mas se o cara Fábio Jumbo Fábio Jumbo Fábio Jumbo Mas me deu uma vontade Ele falou Eu tentando botar Presta atenção Põe a nossa audiência Põe a nossa audiência A nossa audiência Essa audiência Ela é maldita Eu conheço essas pessoas Eles tem um espírito De porco Você não tem um espírito De porco Quando você falou Eu falo A porta está Mas ele ia levantar E ia dar um clima Mas ainda bem Que eu me conti Eu falei Não faça isso Emílio Não faça Não tem nada disso Mas ele tava fazendo Pra render o bloquinho Você tentou render o bloquinho E você se fudeu Eu assumo Porque no meio Eu olhei pra você Você olhou pra mim E eu piscava Eu falava Para Para E o cara nervoso Você ficou vermelho Você ficou vermelho Igual essa mesa É porque é muita porrada De muito tempo É um acúmulo de emoções Você vai acumulando Um acúmulo de emoções Estou errado de perder A calma? Estou E é muito ruim Você perder a calma Principalmente quando você trata Com políticos Que ficam Sempre com isso Mas fica ruim Pra mim Não A audiência amou A audiência subiu Que nem foi A Samy Peço desculpa Mas obviamente Foi por polo Se serve de consolo Eu sou o Samy Cara Olha lá O Samy Samy na fazenda Você Podem avaliar Eu não Eu respeito ordem Se quiser Você deu um prestígio Vamos falar a verdade Você deu um puta prestígio Pra gente A gente é uma puta ralé Tudo que você falou Pro Paulo Era pra mim Na verdade Que eu não tenho currículo Muito bem Mas não é questão de currículo Vamos fazer entrevista Ou não Tá aí o ministro O ministro está aqui Vamos brigar com o ministro Vamos brigar com o ministro Muito bem Você gostou? O cara é carismático O cara é carismático Desejo de boa sorte Vai precisar Eu vou falar uma coisa pra você O pernambucano tem um charme Tem Minha família é de lá Minha família inteira é de lá E a sinceridade pernambucana Nos agrada Exatamente Ele falou butar Butar é gostoso É difícil O Samy está bravo Nem um menino Eu estou triste Eu não estou bravo Não, abre o coração Por que, Samy? Meio amargo Vamos lá pra Porto de Galinhas Vamos no Nanai Eu vou te mandar um WhatsApp De um lugar que eu vou te levar Só onde os amigos se encontram Você sabe onde é Comer uma casquinha de siri Nanai 50 pau, meu Nanai Se quiser, né? Hoje tem scandal Passar o meu grau Atenção, atenção Paulo Matias Você tem Harvard Então, mas aí que tá A ideia não é o diploma Eu tenho que fazer um break Não é que aí você fala isso É lógico Eu falei não Você falou Você acha que os caras Eu falei Harvard Eu falei que O cara de 41 anos Tem que ser medido pela história dele E você viu que eu puxei Então vamos no saldo bancário É Aí você não ganha De todo mundo Todo mundo abaixou a cabeça Eu ganho Saldo bancário eu vou Você acha que eu vou ficar Tem uma Vamos puxar lá Vamos puxar as inversas O Emílio veio que nem urso Pra cima de mim Semana passada Tem que aceitar, pô Eu tava urso? Você veio que nem um grizzly Pra cima de mim Não, não tava Ganhou no grito Foi feio Não, não, não Pediu desculpa Eu tava na vacina Porra, mas ganhou no grito Não, eu acho sacanagem Eu acho sacanagem Não, eu não acho Entrou o ministro aí O ministro veio Sim A gente deseja boa sorte Claro, pô Deseja boa sorte Vai zicar o cara Vai zicar o ministro Não, eu só trouxe isso à tona Pra dizer que Não, eu fiquei A gente Não, não Eu fiquei chateado Todo mundo se massacra Não, não Eu fiquei chateado O negócio da vacina Dos caras ficarem Candidato Do cara ficar com papo De candidato na vacina Porque tá todo mundo Esperando a porra da vacina E não tem nada certo Da vacina Olha lá o Sam José, vai Precisa apagar aí Só deixa eu falar Um negócio aqui Agora não é isqueirinho Não é isqueirinho Olha lá o Sam É isqueirinho O Labareda Olha o Sam Peça desculpa Não adianta ficar Pedindo desculpa Faz a cagada Assume a cagada Eu tô desculpa José Labareda Não, eu tô triste Porque eu me excedi Acho que A questão do De diploma Não é isso Você tem uma história Aí você tá sendo chamado De invejoso É um acúmulo Posso te ajudar Se me permite E ficar Uma coisa é o cara Fazer brincadeira Outra coisa é quando Há uma reincidência De várias E tem um certo Disserviço Porque alguma coisa Eu já falei isso Algumas vezes Uma coisa é o cara Ter a opinião dele A outra É Os fatos E pô Tá morrendo gente Tem outros profissionais Envolvidos Então eu fiquei triste Mercedes Peça desculpa A questão do diploma Eu tô errado Também não tive chance De falar O que eu penso Que eu queria dizer Que tem uma história Eu trabalho 16 horas por dia Incansavelmente Ninguém tem dúvida Ninguém tem dúvida disso E aí Porque o cara É porque você errou É porque você tem inveja Então assim Se começar a levantar O que cada um Cada um fez Aponto o outro Acúmulo de emoções Por exemplo Não é questão de ter diploma Tem uma história Você tem uma história Cada um tem uma história Minha história é uma merda Minha história deixa pra lá Páginas Minha história é uma porcaria Eu sei sua história A minha história é uma porcaria O que importa é o seguinte Eu concordo com você Porque eu acho que é o seguinte Vocês entram nessas tretinhas Que nem Ele ficou chateado também O Adriles Porque o rei da Suécia Falou que foi uma cagada Eu acho Um absurdo Você pode ir na mesa de um bar Falar determinadas coisas Quando a gente está Com uma audição público A gente tem que tomar A gente tem que tomar mais cuidado Mais responsabilidade No que você está falando Se bem que eu não tenho A menor responsabilidade Eu falo muita merda Mas eu não vou ficar brigando Falei merda? Falei Fico quieto Vou pra casa E calo a boca Porque é pior Não, mas o problema É o fogo amigo Dentro da rádio Os caras ficam falando Mas você sabe que a rádio Há uma dissidência Aqui na rádio Tem os canhoteiros Tem os canhoteiros O problema não é opinião Por isso que a rádio é boa Por isso que a rádio é boa Por isso que eu estou aqui Opinião pode ter Mas alguma coisa São fatos São fatos Contra fatos E o que eu fico bravo Quando Há uma distorção dos fatos Aí meu Já está no Trending Topics Chupa Emílio Delicinha Direita e esquerda Ladiadores do novo milênio Samy no pânico Fica ou não fica Lógico Não sei se vão me mandar embora Não vai porque você é bom demais Amigo Eu tenho a humildade de falar o seguinte Se entender Eu chefe Eu não sou chefe Chefe é chefe Eu pego o boné e vou embora Todo mundo tem que ser assim Não tem que ir embora Quando não está mais servindo Entendeu Todo mundo Mas você vai estar me olhando assim Não Eu não quero ser mandado embora Eu tenho um fundo de garantia Se me pagar eu vou Não quero ser mandado embora Pô posso falar Tinha uma época aqui nesse programa Que chamava o Facão Você não passou por isso Entre os apresentadores A gente ficava com a toba na mão Todo ano Todo ano tinha o Facão Você é um cara Que nunca vai passar pelo Facão Você vai ficar aqui Pro ré da vida Você dá resultado Cara Pô Bike na Lama Você lembra que a gente era o 15 de Piracicaba Agora a gente é o Real Madrid Olha o Bike na Lama lá Eu gostei Olha o cara da bike O maluco tá Onde é que é o Bike da Lama Tiago Tiago Você é da Bike ou não Você é só Bike na Lama É em Suzano Emílio Puta legal Vai que na Lama é em Suzano A gente tem um canal no Youtube Aí Facebook Aliás Proliferando aí a cultura da bike Aí que a gente sabe que você gosta também Né Lógico Eu sou Mais ou menos Night Bikers Não Meia boca Mas tem uma lei Inclusive vou pedir pro Samy agora Por isso que é bom ter o professor Aí ele vai e acha Não Tem uma lei nova Pô Que isso Samy Falou O professor É aquele professor que dá muita aula Calma Eu também estou Porque Porque eu vi que eu me assedi Se eu contar a minha tristeza aqui Se eu contar a minha tristeza aqui Não, não Foda-se Esquece Esquece Foda-se Foda-se Paulinho Relaxa que você é índio Morning show Foda-se Acabou Esquece Deixa eu falar Daniel Zucke Não causou esta belíssima confusão Nesse programa Estou acostumado Queria agradecer a você Daniel Zucke Que há quanto tempo Você sabe que eu sou um aprendiz Dos fogos de artifício Que há quanto tempo Eu A gente labuta junto Na comunicação Que a gente já está junto Também Te agradeço Quando você ficou lá Você ficou sentado Que o Tutinha te mandou embora Eu fui pedir para você voltar no programa E hoje você causou Verdade É Ele ficou sentado lá O cara ficou sentado De 18 anos Um menino Um menino Um garoto Chorei na tua casa Tomando isso E hoje você me causou Com o grande professor Samidana Eu acho que é o seguinte Eu vou dizer uma coisa para você No meio dessa treta toda Eu não estou nem aí Eu acho que o povo decide Nós estamos aqui para trabalhar A verdade é a seguinte Cada um faz o seu papel e beleza Mas Está tudo resolvido Mas Eu se tenho um cara que sabe mais que eu Tipo o professor Samidana Eu o chamo de professor Sim Por quê? Porque o cara É a capacidade intelectual maior Porque você Você estuda algumas áreas Outros estudam outras Não, 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 não Eu acho Eu acho Que ele também Novinho Uhum Paulo Matias Novinho Trintinha Chegou agora Quer sentar na janelinha Chegou agora Chegou agora Não, não Pera lá Calma Eu trabalho aqui Por esporte Wilson César Putz, tem a cadeira Vanderlei Nogueira Se eu chegar no esporte Eu fico pianinho Agora ele chegou agora Paulo Matias Não tem nem Fez trinta anos agora Está fedendo a leite ainda Já Fedendo a leite Não, e parece que vai nem ter oito Já chega Já quer sentar na janelinha No nosso programa É No nosso programa Estamos aqui Quantos anos tem essa merda? Tem trinta anos Trinta anos O cara senta aqui É a idade dele Estou pensando agora O cara chega aqui O cara chega aqui Senta aqui E vem tirar? Não Aí também não Vamos resolver na galeria Na Dirce Então O que? Hoje Estou esperando Para o Matias Sem camisa Assim como o currículo Não é desculpa Idade também não é Então é o seguinte Você tem que ser responsável Pelo que ela fala Então Amanhã nós vamos receber Amanhã nós vamos receber O padre O padre vem aqui E eu vou terminar Vocês querem que eu termine o que? Uma última vez que eu pedi bênção ao padre Eu fiquei com Covid É o padre que pediu Foi esse o padre? É Foi esse? O padre do Covid Vai dar o padre e o Tzuá amanhã Não E o capitão Palum Não Capitão Palum Amanhã teremos o padre Para abençoar todo mundo Eu quero mesmo bênção Eu quero bênção Para a nossa audiência Que nos acompanhou Esse ano todo Esse ano de pandemia A você Que a gente esteve aqui E eu vou terminar com o Lucas 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 817 Que Lucas Na Fazenda Aqui ó Na Bíblia Pois não Na Bíblia É boa Esse aqui é bom Lucas 817 é bom Abre a gente Abre a gente Porque nada Há de oculto Que não venha a ser revelado E nada escondido Que não venha a ser conhecido E trazido à luz Lucas Lucas 817 Vamos terminar esse programa Vocês entenderam né O Lucas 817 Lucas 8 Eu vou releia também em casa Então releia 817 A gente vai no Shabbat Para acender uma vela Tudo Hanukkah Uma hora A gente descobre É isso aí bichão Muito obrigado Obrigado Valeu Valeu